E lá vai o Hulk, perna esquerda, parte o solto, a bomba! Ela passou por baixo, saiu à esquerda do gol do Bravo que tava ali conferindo. Depois ela bateu na placa lá atrás, voltou o Davi Luiz, voltou pro gol, eles ficaram pedindo cartão pro Davi Luiz. Olha, as vezes na área, só o William fora. Cruzamento lá embaixo, corte feito. O William brigou por ela! Ela passou ali pelo Boceju e não conseguiu tocar na bola. Se ele toca na bola, seria terrível pro Jefferson, olha só. A bola batida. O Luiz Gustavo furou e o Boceju também. ...para o Brasil. Esse é, cara, outro jogador veterano. A categoria. Ali pelo meio, começou jogando. O Vidal. Rapidamente ele chega no ataque, Vargas girou pro gol do Jefferson, que foi na bola. Pra conferir, pra garantir. Você tá vendo aí o Vargas e a repetição do lance com a arrancada do Sanches e o Vargas já pegou. O Vargas caído pro mar, acabou perdendo no Brasil, sai na velocidade. Sempre correndo muito longa as costas, carregando a bola, uma das características dele. Fez a abertura pela direita. Daniel Alves, sempre ataque, tá sozinho. Tirou o cruzamento, jogou pra área. Ruco brigou. A chance do Oscar, bateu, cruzado. Agora foi pra fora. Mas chegou rapidamente o time brasileiro. O Brabicel jogou errado, ali, complicou. Ele até segurou a perna esquerda. Vamos ver se foi agora. Aí, joelho esquerdo. Aí, ó. Aí, ó. Agora. Pesou em falso mesmo ali. Sentiu o joelho esquerdo, o Davi Luiz. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Partido pela esquerda. Alex Sérgio tentou, botou pro meio. Olha, eu acho que todo mundo, os milhões de brasileiros que estão assistindo em casa, nós aqui na cadeia, todo mundo tivesse a bola com o olho. Ela deu toda a pinta de que ia. Primeira jogada do Marco Gonçalves, ó. O Mericlota traz pro meio. A sobra vai ser do Alex Sérgio. Ele gira, bateu. Olha, pegou uma trama. Vai jogando contra o atual campeão da Campo América. Os filhos jogam na empolgação de ter conquistado o seu maior título em toda a sua história. Ainda no mês de julho desse ano, aqui mesmo, nesse estádio. Mas é o Brasil que vem pro ataque. Marcelo botou na frente. Rook. A bola tocou também na trave. Trave de lá, trave de cá. Tudo igual no primeiro tempo. Aí, Valdívia. Alex Sérgio. Ele é muito perigoso. Tentou cortar pra bater isso. Vamos ver agora. Aí, Douglas. Marcelo. Oscar. Sempre os mesmos por ali. A tabela de novo. Oscar. Jogou com o William. Ficou pedido a falta. Luiz Gustavo. Botou na frente. Chega bem, time brasileiro. Aí, Rook. Soltou a bomba. É duro que o goleiro pegar. Ele solta essa bomba de esquerda. Mas sai um canudo. O Bravo fez a defesa em dois tempos. O juiz aponta o centro do campo. Termina o primeiro tempo. O primeiro tempo pegado. Tanto o Elias como o Luiz Gustavo estão ficando muito atrás. Tem que acompanhar a saída. A defesa acompanha também. A recomposição do time pra defender é a mesma pra atacar. O juiz deu a lei da vontade. Chegou o Chile com perigo. Marquinho salvou. Olha a bomba na trave. Marinho, graça o coração. E o juiz foi bem, Arnaldo. Ele deu bem a lei da vantagem, porque a falta tinha sido muito dura do Marquinhos. Aí o time do Chile vem tocando. Depois do ataque, a informação do Mauro Naves. Alex tocou pro meio. Segura agora. Foi pra fora. É que tem muita gente vendo o jogo. É muita gente tirando a bola com o olho. Brincadeira à parte. Casagrande, o Chile já chegou três vezes pra fazer o gol. O Chibutano. O Matias Fernandes já pra cobrança. Ele bate bem na bola. Na saída do Valdívia, quem faz as cobranças é ele. Partiu de pé direito. O gol foi fechado. O Jepersson, a boleta. Gol do Chile. Na bola cobrada. O Vargas entrou pra dar um tapo. O Jepersson ainda conseguiu fazer a defesa. Ela foi morrendo devagarinho. E devagarinho foi pro gol. Aí o Vargas sendo abraçado. Eu disse a coisa de uns cinco minutos. Ele é o atacante. Ele é o centroavante. Ele finaliza todas de primeira. Casagrande. Quando chega, ele mete pro gol. Não tem vergonha de errar. O centroavante é perigoso. Bate bem na bola. Olha a jogada. E o rebote do Jepersson já tinha ali a bola entrando. E já tinha dois jogadores pra pegar o rebote. Mas olha por outro ângulo como chega o Vargas. Chega de primeira. E mesmo assim, dois jogadores prontos pra pegar o rebote dele. O Chile tava pressurando muito. Tava atacando. O Brasil tava armando contra-ataque. Mas tava ficando atrás. Tava atacando só por... Esses dois jogos com a seleção brasileira. E veio o Brasil pra cima. Tem que agora incomodar um pouquinho o time chileno. Aí o Willian. O Willian vai aparecer um pouquinho mais à frente. O Willian resolveu encarar a marcação. Tirou. Cruzamento. Era a primeira bola do Ricardo. Já me puxou se ele põe pra dentro. Primeira bola dele. Ele já chegou mostrando ali o cartão de visitas. Já dividido com o zagueiro. O Júlio paralisa e marca a falta contra a seleção brasileira. Atena e Romero. Será que essa briga de gato e rato pode se trouxer? Fernandes. Sanches. É difícil pará-lo assim. Boa bola. Lá vem Vidal. Bateu pro meio. Sanches. Sanches. Goool. É do Chile. Alexis Sanches. Grande jogador fazendo ótima partida. O Chile mata o jogo. O Chile faz 2 a 0 na seleção brasileira. Sampaoli comemora. E o Chile, campeão da Copa América, vai estreando com vitória nas eliminatórias. Lédio Carmona. O jogo foi decidido agora nesse contra-ataque por dois jogadores que faltam à seleção brasileira. O Vidal. Que trabalha em todo o setor do meio campo, defensivamente, chegando à frente para fazer o passo final. Coisa que o Brasil teve várias chances no segundo tempo. E seu meio campo falhou no passo final. A gente está vendo a repetição da jogada, que começou com o Matias Fernandes. E o artilheiro, o jogador que faz a diferença na frente, o Alex Sanches. Que é muito bom. Fez um grande jogo também, assim como o Vargas. Esses dois jogadores, infelizmente, o Brasil, muito bem organizado, taticamente, não teve para decidir a partida. Segundo gol do Chile, gol de Alex Sanches.